e fala galera beleza bom hoje eu tô aqui com um palho MPI é o primeiro modelo primeiro modelo que saiu esse palhozinho aqui ó pode ver aqui que o motor tá tudo sujão mesmo tá tudo cheio de barro aqui ó esse daqui é o primeiro modelo do palho que saiu esse aqui inclusive é duas portas duas portas só e e assim a história desse carro é a seguinte o dono comprou ele 00 o zero de tudo na época lá e já tá com ele desde zero então o dono comprou em 96 e tá com ele até hoje mas é que que acontece ó pode ver o marca de mofo aqui no volante esse carro ficou muito tempo parado que ele deu um problema no carro aí um mais de ano atrás e o dono como tinha outro carro acabou deixando ele encostado lá na garagem lá e foi usando outro né ele tem mais carros lá para usar e e agora ele quer dar aquela revisada no carro para poder tá fazendo uso dele novamente mas o carro tá bem conservadinho entendeu muito conservado mesmo aqui ó pelo ano do carro né o estofamento aqui é um jogo de vela novo e o cliente havia comprado um tempo atrás o jogo de vela novo acabou nem usando e comprou uma chavinha também ó tudo novinho mas de um estado geral do carro assim tá até bom pelo ano viu aqui tá com uma capa só que a capa o banco mesmo é esse aqui dia de baixo a capa tá rasgada e aí só o carro tá muito bem conservado pelo ano dele né ele lógico tá com marca de mofo aqui e tal o para-brisa tá bem empurrado ó ó como vocês podem ver aqui mas de forma geral carro tá muito bem conservadinho tá tudo empurrado que ele tava parado e tudo e agora o cliente que dá aquela revisada mesmo essa cor aqui até nem é muito comum né mas é uma cor bonita até depois dele pronto todo lavado mas você a gente pode ver aqui não tem nada assim fora as mangueiras ainda todas no lugar entendeu nada de fio jogado os cabos de vela ainda são originais até o cliente mesmo confirmou que nunca trocou cabo de vela de carro então pra você ver a maioria das peças aqui ainda é original e o que vai ser feito aqui o carro tem problema de suspensão também né mas o que vai ser feito aqui a troca da correia dentada tem sua correia de acessórios aí eu vou trocar o sensor de rotação o sensor do temperatura lá que mostra o painel a temperatura da água mas dá aquela revisada mesmo cabos a gente vai trocar os cabos as velas vai dar uma revisada no sistema de injeção aqui foi dada uma carga mas essa bateria por ela pelo fato dela ter ficado desligada há muito tempo ela não está funcionando não está segurando mais carga então vai ser trocado o óleo então vamos achar você trocar do óleo filtros tudo limpeza de bico tudo tudo já fiz um levantamento do orçamento tudo e está faltando o vendedor não tem algumas peças então ainda está faltando terminar o orçamento está passando para o cliente mas aqui na parte do motor vai ser totalmente revisado óleo filtros correia extensores fluido de freio entendeu tudo daquela revisada no sistema de injeção aí depois que o carro tiver funcionando tudo belezinha aí sim eu vou entrar com scanner fazer um rastreamento aí e deixar a injeção zerada também vai ficar zeradinho as partes do motor para só daí então a gente pode ir para a outra parte mecânica dele que seria a suspensão tava dando uma olhada aqui no nos discos é disco e pastilha tá tá novo né tá novo ainda tá tudo bem bem novinho mesmo então vou dar uma olhada nas sapatas de freio lá traseiro dá uma revisada também na parte elétrica ver o acionamento da vento está tudo ok fazer uma limpeza boa dia no sistema de arrefecimento dele colocar aditivo que esse carro tá com água aí vai ser verificado para ver se tem vazamento de óleo de água e tudo mais aí mas o carrinho é um carro é um carro que merece realmente o dono falou que não vai vender não tem interesse em vender tá com ele desde zero e vai dar essa arrumada aí pra tá colocando o carro em uso novamente é isso galera aí aí conforme for avançando aí dá uma limpada que eu vou dar uma lavada uma aspirada nesse carro aí já dá um proveito de uma polida também para deixar bem inteiro mesmo então conforme for avançando aí não a manutenção do carro aí a gente já vai postando aqui a bateria não segurou de uma tava na carga até quase agora ó ó o code ali funciona fez barulho da bomba mas eu não vou dar partida não não vou dar partida até porque tá com óleo velho lá e eu não vou fazer isso mas pra funcionamento essa bateria aqui eu acabei de tirar o carregador antes de iniciar o vídeo e mas se deixar ela aqui sei lá uma uma horinha ela já descarrega é isso galera palhozinho aqui ó é muito show mesmo logo vou tá postando pra vocês aí o esquema dele aí já funcionando tudo belezinha aí porque esse aqui merece o carro bem conservadinho pelo pelo ano o carro tá sozinho é isso aí galera logo mais conforme eu for avançando na manutenção posso hoje é domingão entendeu logo no início já de ano de fevereiro e fevereiro estou postando vídeo aqui amanhã já vou tá passando o orçamento para o cliente aqui e e já vamos estar está aí providenciando as peças e já começar a pegar firme tem uns cartazes aqui que nada a ver e detalhe tem outro palho amanhã também já tá para entrar mais um outro palho desse mesmo modelo amanhã já tá fazendo limpeza do sistema de arrefecimento bomba d'água troca de óleo e mais alguma coisa aí qualquer coisa eu posso para vocês verem muito beleza galera é isso aí se inscreve no canal aí entendeu dá aquela curtida lá dá um like aí se inscreve no canal e depois eu vou mostrando aí os avanços aqui da manutenção do palinho aqui beleza é isso aí galera não deixa de se inscrever no canal não compartilha aí que logo o palho vai estar aqui rodando show de bola aqui beleza é isso aí galera valeu até mais